com inclusão social. Tivemos a oportunidade de discutir com ela que um dos aspectos do programa Brasil Sem Miséria diz respeito ao campo brasileiro, a produção da agricultura e da agricultura familiar e como apenas esse item do Brasil Sem Miséria vai ajudar enormemente milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que vivem no campo e que a partir de agora terão a oportunidade de produzir, ampliar a sua produção e ter a garantia de venda, porque lá estará o Estado brasileiro. No Estado do Amazonas, o governador hoje, o senador Eduardo Braga, já iniciou um procedimento assim e nós vimos como o interior tem se desenvolvido com essa política, porque é a compra, a venda por parte do agricultor garantida e a compra por parte do Estado. E são produtos que são colocados, produtos com qualidade melhor, com preço melhor, que são colocados na merenda escolar, por exemplo. Então falávamos com muita alegria dessas questões e dos problemas que o Brasil ainda precisa superar. E não são poucos os problemas, elas nos diziam dos 70 mil brasileiros e brasileiras que pensam em informar e em breve ela estará lançando um projeto, uma nova política industrial brasileira, mais que milhares de brasileiros e brasileiras, sobretudo das ciências da saúde, ciências exatas, das engenharias, deverão receber um patrocínio do governo federal para que se formem no exterior, para que se especializem no interior mais de 70 mil jovens, mulheres, homens que terão a oportunidade com o apoio, com o amparo do governo federal de se formarem, de se especializarem no exterior. Isso é importante para quem quer desenvolver uma indústria de ponta, para quem quer fazer com que a agricultura brasileira seja ainda mais eficiente do que é hoje, porque hoje nós temos uma das agriculturas mais eficientes do planeta, mas podemos melhorar ainda mais. Eu vi o informativo há alguns dias que mostram que em 2020, aproximadamente, nós melhoraremos no mínimo em 50% a produtividade que temos hoje, que já é uma produtividade muito...